Bom, nessa aula vamos conversar sobre os segurados enquadrados na categoria de trabalhadores avulsos. Vamos lá. Muito bem. Nós já sabemos, aqui vocês vão me matar, que eu vou falar de novo. Beneficiário é quem? Segurado e dependente. Segurado se divide em obrigatório e facultativo. E os obrigatórios se dividem em cinco categorias e nós vamos agora olhar essa categoria aqui, trabalhador avulso, tá? Então vamos lá. A lei, artigo 11, lei 8.213, artigo 11, inciso 6, ela é um tanto quanto preguiçosa. Ela diz assim, olha, são avulsos as seguintes pessoas físicas. Como trabalhador avulso, quem presta serviço a diversas empresas, sem vínculo empregatício, e esse serviço é de natureza urbana ou rural, conforme definidos em regulamento. Então o que a gente sabe do avulso a partir da lei? Que o serviço deles pode ser urbano ou rural e que eles trabalham sem vínculo empregatício e que eles prestam serviços a diversas empresas. Essa legislação, ela está sendo alterada do trabalhador avulso. Então eu vou, muito provavelmente, ou refilmar essa aula mais adiante ou até filmar uma aula em complemento a essa. Quando eu chegar na lei 8.212, que também apresenta, né, os segurados, porque eles são contribuintes, aí eu aproveito para falar do avulso dos outros, eu não vou falar porque eu já falei na lei 8.213, mas do avulso em particular eu vou fazer as atualizações, tá? Então ficamos combinados assim. Mas vamos examinar as disposições atualmente existentes sobre o trabalhador avulso. O regulamento, né, a lei mandou a gente olhar o regulamento, nós vamos olhar o regulamento. Ele diz o seguinte, que o avulso é aquele que, olha, sindicalizado ou não, é livre a associação sindical no país. Então avulso é aquele que sindicalizado ou não, presta serviços, também diz que é de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, olha aqui o que que diz o regulamento, com a intermediação obrigatória, intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, tá, nos termos da lei 8.630, que está sendo, né, alterada, ou do sindicato da categoria. Então o avulso é aquele que, sindicalizado ou não, ele vai prestar serviço sem vínculo empregatício a uma ou mais empresas, obrigatoriamente com a intermediação do ógimo, órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Ok? Então avulso portuário, intermediação do ógimo, os demais intermediação do sindicato. Então quem são esses avulsos, tá? Eu vou primeiro explicar a lógica para vocês do trabalho avulso e depois então eu apresento as categorias de trabalhador avulso e depois a gente vai ver o que faz cada uma das categorias dos portuários, tá? Então vejam só, eu tenho uma empresa, tá, essa empresa aqui, que eu chamo de operador portuário, tá? Poderia também ter uma empresa que eu chamaria de titular de instalação portuária de uso privativo. Então essa empresa, ela opera no porto para carregar, descarregar navio, certo? Essa empresa, quando um navio chega no porto, ela vai ter, né, vai ter um manifesto de carga e aí um contratante vai mandar esse manifesto e determinar, né, quais são os itens que essa empresa vai descarregar no porto de Fortaleza, no porto de Salvador, no porto do Rio de Janeiro, quais são os itens também essa empresa, ela pode ter clientes que querem carregar produtos nesse navio, tá? Então essa empresa que ela opera carga no porto, ela precisa de mão de obra e ela vai precisar de um quantitativo variável de trabalhadores conforme a carga que vai subir ou vai descer do navio, tá certo? Então essa empresa, esse operador portuário, precisa de um trabalhador para fazer a descarga de uma carga que vem no navio. Muito bem, a empresa, se ela resolver contratar diretamente um estivador, um trabalhador de capatazia, se ela contratar diretamente, sem a intermediação do ógimo, do órgão gestor de mão de obra, essa empresa vai ter esse trabalhador como seu empregado, tá? Então a empresa para ter contratação do trabalho avulso, ela tem que ter a intermediação do órgão gestor de mão de obra. Então o que essa empresa faz? Ela vai requisitar, tá? Tá? Tá aqui a setinha, ela vai requisitar mão de obra ao ógimo. O ógimo escala os trabalhadores e esses trabalhadores vêm e prestam serviço para esse operador, tá? Ok, então? Então vamos visualizar aqui. Deixa eu tirar aqui essas bagunças. Então significa o quê? Tá? Significa que o ógimo tem que estar presente. Então o operador portuário, ele requisita ao ógimo os trabalhadores de que ele necessita para fazer, né, a descarga do navio, o que for, ou para carregar, né, itens nesse navio, containers e mercadorias, enfim. E aí o trabalhador é requisitado, né, o trabalhador, perdão, requisitado, tá? A empresa, aqui eu uso o termo requisitado, tá? O operador portuário requisita o trabalhador ao ógimo e o ógimo então vai fazer a escalação desses trabalhadores que vão prestar serviço. Quando chega na hora de pagar os trabalhadores, o operador portuário repassa a remuneração dos trabalhadores ao ógimo e o ógimo repassa a remuneração, tá? Então o operador passa o valor, né, devido pelos dias trabalhados, pelos turnos, enfim, e o ógimo remunera os trabalhadores. Quando chega na hora de pagar, vou colocar aqui a contribuição previdenciária. O operador portuário repassa a contribuição ao ógimo e o ógimo vai jogar essas contribuições numa guia da previdência, tá bom? A gente vai ver isso aqui quando estiver falando de contribuição. Então avulso portuário presta serviço aos operadores portuários através, com a intermediação do ógimo, tá? No caso de avulso não portuário, eu vou ter uma empresa que eu chamo aqui de tomadora dos serviços, tá? Pode ser uma indústria de sal, por exemplo. Então a indústria de sal, ela necessita, tá, de serviços de trabalhadores avulsos da indústria de sal. O que que essa empresa faz? Ela requisita, aqui, requisita a mão de obra ao sindicato de trabalhadores da indústria do sal, de sal, né? E o sindicato escala trabalhadores. Atenção que mesmo aqui, quando é o sindicato fazendo essa intermediação, os avulsos podem ser sindicalizados ou não, tá? Não é necessário ser sindicalizado para ser escalado, tá? Muito bem, então vamos ver aqui, tá? A questão, tá? Do, é, das contribuições, eu já falei para vocês, a gente volta nisso. O operador portuário, ele vai ter que repassar a remuneração e as contribuições incidentes sobre essa remuneração para o órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor de mão de obra, ele vai descontar a contribuição desse avulso e vai juntar. Contribuição, todas essas, aquele desconto é do trabalhador e aquele recebe do contratante, da empresa contratante joga numa guia da previdência social. Cabe ao órgão fazer isso aqui, que eu estou colocando aqui. Então, o órgão, ele vai ser responsável pelo recolhimento das contribuições, tanto as descontadas do trabalhador quanto aquelas que são repassadas pelo operador portuário. E a gente vai ver mais à frente também que entre esse e esse daqui, entre órgão e operador, tá? Eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter solidariedade entre eles, tá bom? Vamos lá. Muito bem, tá? No caso do, sim, outra coisa importante que eu coloquei aqui é o seguinte, quem vai escrever esses avulsos é o órgão. Então, o órgão, ele também vai ter a responsabilidade de fazer a inscrição desses trabalhadores avulsos registrando ou cadastrando esses trabalhadores. No caso, tá? Do avulso não portuário, o que vai acontecer aqui, tá? Vejam só, a remuneração dos trabalhadores que prestaram serviço a essa empresa vai ser repassada ao sindicato que, por sua vez, remunera os trabalhadores. Mas quando se trata da contribuição, essa empresa tem que fazer contribuição sobre essa remuneração. E esse trabalhador aqui também tem que fazer uma contribuição. Quem vai se encarregar de descontar essa contribuição, tá? Aqui já vai ser a empresa tomadora. Então, essa remuneração que vocês veem aqui, quando ela é repassada para o sindicato, ela já tem o desconto da contribuição do trabalhador, tá? Então, passa aqui para o sindicato já a contribuição descontada, a remuneração sem a contribuição. Essa contribuição aqui do trabalhador mais a contribuição da empresa tomadora de serviços, quem recolhe é a empresa tomadora dos serviços. O sindicato, ele vai ser o intermediário para escalar os trabalhadores e para repassar a remuneração. Mas a questão do recolhimento das contribuições fica toda por conta da empresa tomadora dos serviços. Agora aqui, voltando, quem é que vai inscrever? É o sindicato. Então, o sindicato, ele é responsável pela inscrição desses trabalhadores na previdência, tá? Como acontece lá com o ógimo que registra e cadastra avulsos, aqui o sindicato também faz a inscrição. A diferença aqui é que o recolhimento de contribuições é feito pela empresa tomadora dos serviços. Vamos lá. Então, quem são afinal esses avulsos? Eu tenho o trabalhador avulso portuário e o trabalhador avulso não portuário. Então, eu tenho o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e serviço de bloco. Nós vamos ver mais adiante que o nome é já sugestivo daquilo que ele faz. Então, o trabalhador, o conferente de carga, ele faz a conferência de carga. O consertador de carga, ele conserta a carga. Vigia portuário, ele faz a vigilância das embarcações. Serviço de bloco diz respeito à pintura, batimento de ferrugem, lavar convés, lavar porão de navio, fazer aquelas estruturas de carpintaria, tá? Pessoal de estiva, movimenta a carga no convés, no porão do navio. Pessoal de capatazia, movimenta a carga já na área portuária. Bom, temos também como avulso o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador em alvarenga, que é uma embarcação para carga e descarga de navios. Amarrador de embarcação, também avulso. Ensacador de café, cacau, sal e similares. Trabalhador na indústria de sal. Carregador de bagagem no porto. Prático de bagagem em porto. Guindasteiro. Classificador, movimentador e empacotador de mercadorias em portos. O prático é aquele, né? É o super avulso, né? Que vai lá no mar trazer a embarcação em segurança. Um navio muito grande, tá? Que pode encalhar, pode ter algum problema, né? O prático vai numa lancha e traz aquele navio em segurança para o porto, tá? A capatazia, tá? Então, os trabalhadores em capatazia são considerados avulsos, obviamente, desde que prestem serviços através do Ogmon, tá? Então, capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, não é dentro do navio, tá? É na área portuária. Compreendendo recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações quando efetuado por aparelhamento portuário. Estiva. O estivador é aquele que exerce atividade de movimentação de mercadorias, mas nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares. Inclui, né, transbordo, arrumação, peação, despeação, bem como carregamento e descarga das mesmas quando realizados com equipamentos de bordo, tá? Então, dentro do navio é o estivador que vai movimentar a carga. Conferência de carga, o conferente de carga, ele vai fazer o quê? Contagem de volumes, anotação de características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto de carga e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Então, é um serviço de conferente, faz um serviço de conferir carga, contar volumes, tá? Verificar a pesagem, o estado das mercadorias, vamos lá. Ele utiliza um manifesto de carga, tá? Para ir checando aqueles itens. Conserto de carga é o reparo e a restauração das embalagens de mercadorias nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Reembalagem, marcação, tá? Remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Então, como diz aí o texto que vocês estão vendo, a ideia do conserto de carga é consertar carga, tá? É reparar, né, volumes. Então, aqui, reparo e restauração das embalagens de mercadoria. Quando está fazendo, né, carga e descarga de embarcações. Eles fazem reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes, né, para a vistoria, por exemplo, a aduana quer examinar volumes, então eles vão abrir e depois eles vão recompor esses volumes. Vamos lá. Vigilância de embarcações. É atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas a bordo, né, de embarcações atracadas ou fundeadas ao largo. Então, a vigilância, né, de embarcações vai ver a questão da entrada e saída de pessoas nas embarcações, como também fiscalização da movimentação de mercadoria nos portalós, rampas, porões, convezes, plataformas e outros locais da embarcação. Bloco. Serviço de bloco é a atividade de limpeza e conservação das embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlados. Então, são eles que fazem aquelas estruturas de carpintaria que ficam lá no porão para fixar as cargas, porque quando o navio balança, né, a carga tem que estar firme ali. Então, essas estruturas de carpintaria são feitas pelo pessoal de serviço de bloco, tá? Bom, a instrução normativa número 45, que ela deve também ser alterada, né, logo por conta das mudanças que estarão acontecendo, né, na questão aí dos avulsos, tá? Então, é segurado na categoria de trabalhador avulso, aquele que é sindicalizado ou não, presta serviço, pode ser de natureza urbana ou rural, eu posso ter avulso trabalhando e sacando café, algodão, né, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, o avulso não tem vínculo empregatício e tem que ter, olha aqui, ó, a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Então, tem aí os portuários, que exerce atividade de capatazia, movimenta a carga nas áreas portuárias, estiva, movimenta a carga no porão do navio, conferência, confere a carga, conserto de carga, conserta a carga, vigilância de embarcação, vigia, né, movimentação de pessoas e movimentação de carga, serviço de bloco, né, conservação e limpeza do navio. Também avulso quem faz estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive de carvão e minério, trabalhador em alvarenga, amarrador de embarcação, o que mais? Ensacadores, tá aqui, tá, ensacadores também chamados de arrumadores, trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem, prático de barra, guindasteiro, classificador, movimentador e empacotador de mercadorias em portos, tá? E aí ele vai aqui na instrução normativa, de novo, né, apresentar pra gente tudo que diz respeito a, né, a questão aí de avulsos portuários. O que é a capatazia, que é aquela movimentação na área portuária, nas instalações de uso público, ou então usando aparelhamento portuário, o que é a estiva, que é a atividade de movimentação dentro do convés ou do porão, né, do navio e também aquelas realizadas com equipamentos de bordo, o que é a conferência de carga, tá, né, onde se conta volume, se anota, se confere a carga usando o manifesto de carga. Então, quando, né, o navio vai aportar o manifesto, já chega nas mãos dos operadores, tá, no sentido de que esse manifesto de carga seja traduzido por tradutor juramentado e se possa, né, verificar quais são os itens que vão ser descarregados naquele dado porto. Aí o operador, a partir do momento que ele sabe o que é que precisa ser descarregado, a quantidade de volumes, né, ele vai definir o número de trabalhadores de que ele precisa para fazer aquela movimentação de carga, tá, ou a conferência e tal. E aí tem aquele grupo de avulsos que vem, né, estivador, conferente, consertador, tá, eles têm conceitos bem próprios, tá, vocês têm inclusive no site do Ministério do Trabalho e Emprego um manual que trata de avulsos com muitos detalhes, que explica como é que funciona um terno de trabalhadores, tá, a depender da carga, né, você vai ter um número X ou Y de trabalhadores necessários para a movimentação. Temos também a questão do conserto de carga, tá, já vimos, vigilância de embarcações, tá, aqui só repete o que estava lá no regulamento, e também os trabalhadores em serviço, né, de bloco, que vão fazer limpeza, pintura, batimento de ferrugem, tá. E aqui nós encerramos essa nossa aula sobre trabalhadores avulsos com a ressalva de que nós vamos voltar nesse assunto quando estivermos apresentando a Lei 8.212. Então, aqueles que já viram a aprovação da lei que muda essa sistemática de trabalho avulso, que trouxe, né, mudanças para os portos, me aguardem porque a gente volta a conversar sobre trabalhadores avulsos. Até a próxima aula, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma